Olá, tudo bem? Aqui é a Maiara e hoje eu tô aqui pra te contar exatamente tudo o que tu precisa saber antes de começar aí o teu tratamento com o Redofinicaps. Redofinicaps, funciona? Redofinicaps, é bom mesmo? Redofinicaps, realmente emagrece? Bom, presta bastante atenção nesse vídeo e fica comigo até o final, porque além de te responder todas essas perguntas contando a minha experiência, eu também tenho alguns alertas que são bem importantes pra te fazer, tá? O primeiro alerta que eu tenho pra te fazer é em relação ao site, tá? Hoje o Redofinicaps, ele só pode ser comercializado no site oficial e pra te ajudar, eu deixei o link que te dá acesso ao site oficial, tanto fixado aqui nos comentários do vídeo, quanto na descrição, tá? Então pra te ajudar, tá ali, se tu ver qualquer anúncio dele na Amazon, Mercado Livre ou qualquer outra plataforma de vendas, desconfia, tu cortar um grande risco aí de tá comprando um produto que seja falsificado, que não vai funcionar pra ti, ou às vezes até mesmo tu comprar e nem chegar, né? Então tá ali o site oficial, tá? Ficado tanto nos comentários, quanto na descrição do vídeo pra poder te ajudar. E agora vamos às perguntas que não querem calar, né? O que que é esse produto e o que que ele faz, né? Como é que funciona esse processo de emagrecimento? Então tá aqui, o Redofinicaps, ele é um emagrecimento, ele promove o emagrecimento de uma forma 100% natural, tá? Ele vai promover a queima da gordura localizada, ele vai acelerar o metabolismo, regular os níveis de colesterol, ele vai aumentar a tua energia de exposição, tá? E a melhora na força muscular, então ele é sensacional e vale muito a pena, tá? É, você tá desejando aí emagrecer de uma forma eficaz e natural, tá? Ele tem ativos que são 100% naturais e livre de efeitos colaterais, tá? Ele finalmente vai te fazer usar aquelas roupas que tu tanto gosta, mas que tu parou de usar, porque aquela gordurinha, né? A barriga, a gordurinha na lateral aqui, botando principalmente as meninas aí um vestido, uma coisa que marca, a gente acaba deixando de usar. E quando tu tem aí um processo de emagrecimento, emagrecimento saudável, tu consegue sentir orgulho de se olhar no espelho com aquela roupa que tu tanto gosta e te sentir bonita novamente, né? Com isso, tu vai reconquistando aí a tua autoestima e também a tua qualidade de vida, tá? Então, o Redofine Caps, ele promove tudo isso e é muito bom, tá? Aqui, uma coisa que é sensacional é que ele vai diminuir o teu apetite para que tu não tenha mais aquela vontade de comer doce, de comer uma comida gostosa, assim, desenfreada, né? Eu tenho muito disso. Às vezes, de noite, eu tenho aquela vontade depois da janta de comer um doce, uma coisa aí, parece que enquanto não come, não sossega, né? O Redofine Caps, ele vai te ajudar e te auxiliar justamente nisso. Ele vai regular, ele vai diminuir o teu apetite para te não ter sofrimentos. Porque, às vezes, a gente, quando tá naquele processo de dieta, acaba sofrendo, passando fome, passando trabalho. E o Redofine Caps, ele vai auxiliar em tudo isso sem sofrimentos, tá? Então, vale a pena. Tu vai ter aquele efeito de barriga chapada de novo, né? Barriga bonita, para te ir sem cirurgias e sem aqueles tratamentos agressivos ou dietas que te fazem passar trabalho. Ele é muito bom. E aqui, ó, aqui tem todos os ingredientes, tá? Que tem na composição dele. Então, todos esses ingredientes, eles foram retirados da natureza, não é nada, assim, de muita química para poder ter aqueles efeitos que não são colaterais, né? São só benefícios para a tua saúde, tá? Então, como é que o Redofine Caps funciona, tá? Ele é aprovado pela Anvisa. Tu pode tomar ele com bastante tranquilidade, tá? Que tu não vai ter nenhum tipo de problema. Pode fazer a compra com tranquilidade, tá? E chega de guerra contra a balança, né? A gente, no processo de emagrecimento, quando tá ali no sobrepeso, chega a dar uma tristeza quando a gente vai olhar para aquela balança. E agora, não, né? Com o Redofine Caps, tu fazendo esse tratamento aí, tu vai vendo que dia após dia, tu já consegue ver o resultado direto na balança, tá? Tem aí milhares de pessoas que fizeram esse tratamento também. E a gente vem contar e vem contar com orgulho os resultados que a gente tem, né? Então, é muito legal. É uma questão importantíssima de te falar, tá? Por ser um produto 100% natural, não é nenhum milagre que do dia para a noite tu vai emagrecer e pronto, acabou. Não. Ele é um produto que tu vai ver feito dele ao longo prazo. Ele vai te ajudar a emagrecer e vai te ajudar na tua saúde também, tá? Então, não vai acreditar que tu vai comprar ali um, tu vai tomar a primeira cápsula e no outro dia tu já vai ficar fit, porque não é assim que funciona. Como eu te disse, no longo prazo, todos os dias, tomando ali as cápsulas, tu vai ver que tem resultado sim. E aqui na hora de escolher para quanto tempo tu compra, eu sempre te indico, assim, comprar de três ou cinco meses, porque é no longo prazo que tu vê o resultado expressivo. Mas lá tem a opção, tratamento para um mês, para dois, para três e para cinco meses. E aí tu vai comprar o que se adequa para ti. Eu sempre recomendo de cara ir para três ou cinco meses que tu vai ter um tratamento mais completo e tu vai ver realmente os resultados bem expressivos, tá? O que é legal também, tu comprando o Redofine Caps direto lá do site oficial, tu tem garantia de resultado ou teu dinheiro de volta. Então, tu pode fazer a escolha ali de comprar o tratamento para o período que tu desejar e faz ali o teste. Se nos primeiros 30 dias tu não percebeu nenhum tipo de resultado, que eu acho muito difícil porque esse produto realmente funciona muito bem, é só entrar em contato lá com o suporte do site e eles te devolvem todo o teu valor, tá? Então, tu não corre risco nenhum, tá? Então, eu rolei aqui até o final do site oficial, tá? O site seguro. Reforço que Redofine Caps só pode ser comprado pelo site oficial para ti não correr nenhum tipo de risco de estar comprando nenhum produto que não seja o verdadeiro Redofine Caps. Eu já deixei para facilitar a tua vida o link tanto nos comentários quanto na descrição do vídeo, tá? E reforço também, tá? Se tu vai comprar o Redofine Caps, te compromete em todos os dias ingerir aquelas duas cápsulas ao dia, tá? Para te realmente ter resultados e para te realmente ficar feliz. Chega de se olhar no espelho e não ficar contente com o que tu vê, né? Redofine Caps, ele vai te ajudar sim, tá bom? E se tu ficou com alguma dúvida ainda do que esse produto promove e como funciona, pode colocar aqui nos comentários que eu te respondo. E se tu já está fazendo o teu tratamento com o Redofine Caps, pode deixar aqui, por favor, a tua experiência nos comentários, porque vai ser bastante bacana essa troca, tá bom? E se eu thingar? Vou deixar aqui. E quando eu gostar, a tua experiência nos comentários, eu te posso fazer a tua própria situação da minha experiência,